Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de análise nesse canal delicioso, sim rapaz, chegou o momento aqui de falarmos sobre Resident Evil Village Winter's Expansion, ou a expansão Winters, que traz conteúdos deliciosos para a gente, como a campanha Sombras de Rose, o modo em terceira pessoa e também adicionais no modo mercenários, nós recebemos em antecipada a nossa querida Capcom, que eu agradeço demais, cara, mais uma vez, pela confiança aí no nosso trabalho, e nós vamos falar sobre tudo o que compõe esse novo pacote, principalmente a história Sombras de Rose, né, que é o maior apelo, eu diria, deste pacote, então já deixa o likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e por favor, meus amigos, conheçam aí o nosso site meialua.net, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês no comentário fixado, para vocês conferirem lá, onde nós postamos notícias do mundo dos games, filmes também com críticas ali, análises de games também e muito mais, eu vou deixar aqui para vocês dar uma conferida depois, beleza? Então vamos lá, meus amigos, bora falar da expansão Winters aí, que possui três conteúdos adicionais, como eu acabei de explicar para vocês, vamos começar já tirando elefante da sala para poder falar dessa nova história, cara, dessa nova campanha aí, Sombras de Rose, como o próprio nome já diz, a gente acompanha a filha de Ethan Winters, 16 anos depois do final de Resident Evil, Resident Evil Village, que eu acredito que muitos de vocês aí já conheçam esse final, viram lá o que aconteceu, inclusive tem uma participação da Rose no final do jogo, tá? Isso aí não é segredo para ninguém, o jogo já foi lançado há muito tempo. E aí, do que que se trata essa DLC? Algumas coisas, obviamente, eu não vou comentar para preservar a experiência de vocês que vão jogar ainda, né? Pois o lançamento é só no próximo dia 28 e nós não podemos spoiler também por questões de embargo. Então, eu vou passar para vocês aqui um resumo do que que se trata a história e aí eu vou dar as minhas impressões do que que eu achei com relação ao enredo em si e também ao gameplay. Como eu falei, essa história da Rose se passa 16 anos ali após o final do Resident Evil Village e nós temos ali uma personagem, né? Uma protagonista adolescente com problemas, assim, que muitos adolescentes, algumas pelo menos, enfrentam, né? Tem problemas na escola, as pessoas não gostam dela, por ela ser diferente, ela não tem muitos amigos, então ela sofre bastante com tudo isso e ela também se mantém reclusa por conta desses poderes, vamos dizer assim, que ela tem provenientes desse mofo que ela tem enraizado em seu organismo por conta da origem dela, né? Que vem do Ita e a gente viu a história do Ita, o que que acontece com o personagem. Então, ela acaba herdando isso pra si e isso causa problemas pra ela desde a sua infância até a sua adolescência ali naquele ponto. E aí, cara, ela vê a oportunidade, nessa nova DLC, nessa história, de poder se livrar de maneira permanente nesses poderes, né? Nós vimos ali nos trailers que foram anunciados que ela vai atrás de um cristal purificador que, de acordo com o personagem lá que aparece na história, que eu não vou comentar aqui, diz pra ela que é muito possível e ela só precisa acessar a consciência de um fragmento do Mega Miseto que eles capturaram, que eles pegaram, né? No final do Resident Evil Village ali na campanha, pra poder acessar as memórias aí desse mofo, desse pedaço que sobrou e descobrir o paradeiro aí desse cristal purificador pra finalmente se ver livre dessa, digamos, maldição que assola ela desde que ela era criança, entendeu? Eu não vou entrar muito em detalhes, assim, com relação a essas questões de memórias do Mega Miseto e tudo mais, pra que vocês possam jogar, né? E entender um pouco mais do que eu tô falando. Mas isso tudo que eu comentei aqui, pessoal, é basicamente uma sinopse, pois acontece tudo bem ali nos primeiros minutinhos de campanha. E aí quando ela utiliza as suas habilidades, ela vai pra um reino de consciência totalmente distorcido e é aí que o gameplay, que o jogo, começa pra valer. A gente tá de volta ali à mansão de Mitresco, como nós podemos ver. Nós visitamos alguns outros ambientes também bastante conhecidos que eu não vou comentar aqui pra poder não dar spoiler pra vocês. E olha, meus amigos, eu fiquei bastante surpreendido com essa história. Eu já tinha ficado muito curioso pra poder ver como é que isso ia se desenrolar, se a Líria conseguir o cristal purificador ou não. Obviamente, isso aí vocês vão ter que descobrir quando vocês jogarem também. Mas a forma como a história é conduzida, assim, eu achei muito legal porque a gente conhece um pouco mais da Rose, sabe? Mais intimamente. Porque, assim, no Village, a gente tem um pequeno vislumbre da personagem no final ali. Aqui não. Aqui a gente já conhece um pouco mais da personalidade dela, os dramas dela e tudo que ela precisa passar nesse reino de consciência distorcido pra poder conseguir ir atrás aí do seu cristal purificador. E ao mesmo tempo que nós vemos aí uma personagem que, de certa forma, se sente enojada por uma parte dela, né? Por ter esses poderes e tudo, que a fez se manter reclusa, como eu disse lá no início, a gente também vê um outro lado da Rose, que é uma pessoa, assim, destemida, corajosa, que não tem medo de enfrentar os problemas e tudo mais. E olha, eu vou falar pra vocês, cara. Essa campanha, apesar de curta, tá? A gente termina ela bem rapidamente, por volta ali de 3 horas e meia, 4 horas, dependendo do seu desempenho. Ela nos entrega, meus amigos, momentos de extrema tensão, urgência, mas também partes ali muito emocionantes e que nos fazem vibrar assistindo essa história. Algumas coisas ali, eu acredito que algumas pessoas podem, em um dado momento da campanha, já entender ali, já prever o que vai acontecer, mas quando acontece, o negócio é muito, muito bacana. Nós acompanhamos certos questionamentos, certos pensamentos da Rose com relação à família dela e a gente vê algumas dessas coisas se desenrolando nesse reino distorcido que ela tá e é muito, muito legal. Eu gostei muito dessa história, apesar dela ser bem curta, como eu acabei de comentar, eu acho que ela vale muito a pena e eu já senti uma empatia, assim, de forma muito rápida pela Rose a partir do primeiro momento ali que a gente começa a jogar essa história dela, conhecendo um pouco mais da personagem, os dramas que ela tá passando, você abraça a personagem ali, quando você tá jogando, você quer mantê-la segura, então eu acho isso muito, muito bacana e a Capcom fez muito bem, na minha humilde opinião, tá? Minha experiência com o jogo, não quer dizer que seja verdade absoluta e tal, mas eu particularmente curti demais. Agora, falando em termos de gameplay, tá? Que a gente viu alguns aspectos de gameplay também nos trailers que foram apresentados aí de Sombras de Rose, assim, ela tem um pequeno arsenal que nós utilizamos ali durante a nossa jogatina, nada vasto como o Ethan tem, tá? São pouquíssimas armas ali mesmo e além disso, nós também temos os poderes da Rose e eu sei que algumas pessoas podem até começar a pensar, poxa, ela é muito poderosa, isso não vai acabar deixando ela muito overpower, não? Então, não é bem assim. Eles conseguiram dosar de uma maneira legal, eu diria, os poderes dela, pois a gente os utiliza ali mais pra poder repelir inimigos e pra poder paralisá-los também. Vocês vão entender quando vocês estiverem jogando aí, mas é basicamente isso. E sobre os inimigos, também não tem uma grande variedade, são pouquíssimos inimigos ali que aparecem, pelo menos no Castelo Dimitresco, nas outras partes aí que eu não vou comentar, vocês vão ver, porque a pegada é um pouquinho diferente, mas esses inimigos que aparecem na campanha da Rose, eles são mais resistentes e são mais rápidos. Então, cara, aquele senso de urgência e momentos de tensão que eu comentei agora há pouco também, acontecem muito por conta desses inimigos. A campanha te coloca em algumas situações bem complicadas, novamente, quando vocês jogarem, vocês vão entender do que eu tô falando, mas eu gostei pra caramba também, dessa forma, entendeu? Porque quando nós conhecemos esses inimigos e entendemos do que eles são capazes, a cada novo encontro com eles, nós formulamos estratégias diferentes ali na nossa cabeça, envolvendo nossas munições, envolvendo nossos poderes, porque a Rose também, ela não tem a defesa do Ethan. Aquele botão que você aperta e ela vai e defende e tal, ela utiliza isso de uma forma diferente relacionada aos poderes dela. Eu acho que nessa parte do gameplay, apesar de não ser vasto, nem nada disso como é com o Ethan na campanha base, ficou bem legal pro que se propõe aí essa campanha de Sombras de Rose. Então assim, pessoal, com base em tudo que eu acabei de falar aí, eu acho que vocês entenderam que eu gostei demais dessa experiência, dessa nova campanha Sombras de Rose aí, e eu acho que muitos dos fãs de Resident Evil vão curtir a experiência também, porque eles resgatam um pouco desse sentimento survival horror. E aí a gente precisa falar aqui rapidamente, galera, de mais uma adição super bem-vinda aí, que muita gente tava esperando, que foi o modo terceira pessoa, tanto aí na campanha da Rose, que a gente joga com ela em terceira pessoa e tudo, quanto na campanha base do Ethan, que nós jogamos ela toda aí já no lançamento do Village em primeira pessoa. E assim, eu acho que essa foi uma adição muitíssimo bem-vinda, porque a Capcom sabe que os fãs estavam pedindo isso há muito tempo, embora eu curta jogos em primeira pessoa, a minha experiência com o Village com essa perspectiva de câmera foi maravilhosa, mas a adição da terceira pessoa, cara, me traz um sentimento muito nostálgico, inclusive pra mim e pra muitos outros, eu acredito, que são fãs de Resident Evil, dos jogos clássicos ali e tal. Jogar em terceira pessoa vendo o boneco assim, vendo a Rose, depois vendo o Ethan e tal, é um sentimento muito foda, muito gratificante. O único ponto que eu preciso comentar, né, jogando a campanha da Rose aí no caso, porque a do Ethan eu já conheço ela bastante, né, porque eu já zerei o jogo umas duas, três vezes, mas ali na parte da Rose, que era tudo novidade, os momentos de sustos, né, que acontecem durante essa nossa jornada, não foram tão impactantes como seriam se estivesse com a câmera em primeira pessoa. Esse eu acho que é o único ponto que eu tenho que mencionar aqui, a adesão do modo terceira pessoa acaba diminuindo um pouco. Não que eu não tenha tomado sustos, tá, pessoal, mas eu acho que o impacto foi menor, porque eu tomei sustos sim em alguns momentos, e a tensão continua da mesma forma, que eu acho que é um dos principais pontos aí da franquia Resident Evil também. E, caras, foi muito divertido jogar o jogo totalmente em terceira pessoa ali com a Rose na campanha dela, e depois experimentar ali a campanha do Ethan, né, do Village Base novamente em terceira pessoa também. É até estranho falar dessa forma, né, pessoal, mas parece que vira outro jogo você mudar a perspectiva de câmera, porque a gente é muito fã aqui no Meia Lua de jogos desse gênero. Pega aí God of War, Max Payne, Assassin's Creed, jogos que tem essa câmera em terceira pessoa, sim. Claro que certos jogos desses que eu tô comentando tem a câmera um pouquinho diferente, né, do Assassin's Creed ele é um pouquinho mais afastado do boneco, do God of War é um pouco mais sobre os ombros, o Resident Evil 2 Remake também adotou essa perspectiva mais sobre os ombros, que é basicamente o que essa nova DLC trouxe pra gente também. E aí, pessoal, só um adendozinho rápido pra gente poder fechar aqui ao modo mercenários, que é um modo, assim, eu particularmente não sou tão fã. Joguei, experimentei ali, brinquei um pouquinho pra poder ver qual é e tal, mas não é muito a minha praia, porém, pra quem curte pra caramba esse modo, tiveram novos personagens adicionados aí, como a Dimitrescu, o próprio Chris, entre outros, poder dar uma incrementada, vamos dizer assim, na diversão nesta DLC, sabe? Então, assim, galera, no frigir dos ovos, tá? Eu acho que a DLC Winter's Expansion, a expansão Winters, que traz aí sombras de Rose, o modo terceira pessoa e adições ao modo mercenários, vale muito, muito a pena. Se você gostou demais do Resident Evil Village, você precisa jogar, sim, você precisa adquirir essa DLC pra poder ver aí esse incremento da história da Rose, ver como é que termina ali, e os questionamentos futuros que ela deixa também. Porque deixa, cara, vocês vão entender quando jogarem, e a gente conversa sobre isso também depois, quando o embargo cair, mais pessoas jogarem, tudo que, obviamente, eu não vou revelar. E eu curti demais a experiência com terceira pessoa. Agora, meus amigos, eu quero saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de tudo que eu falei aqui com vocês, pessoal, com relação aí à DLC Winter's Expansion, se vocês estão animados pra poder jogar, se vocês estão curiosos com a história da Rose, o que vocês acharam da adesão do modo terceira pessoa e também dos personagens do modo mercenários. Eu vou adorar a minha opinião de cada um de vocês aí. Mais uma vez, obrigado, Capcom, por tudo. E sem vocês, pessoal, esse tipo de coisa não aconteceria, da gente poder trazer conteúdos antecipados assim. Então, muito obrigado a cada um de vocês aí, queridos inscritos, beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí